Então, eu gosto, por quê? Porque ele fez o meu chão. Ai, que baratinho. É, tá no frio. É, tá no frio. Não quer ser, querido? Mas eu não gosto de ter ela por isso. Não gosto de ter ela por isso. Mas eu não gosto de ter ela por isso. Deu ser, porque a menina com o começo de 8 anos, que não vem e que tem dentro. É...